Bom dia a todos. A gente tem a satisfação hoje de receber a doutora Gabriela e o professor Sérgio vai fazer uma apresentação mais extensiva e detalhada sobre a Gabriela. Eu conheci a Gabriela ainda quando ela estava fazendo a graduação no México, né? E o tempo parece que não passa para ela, ela era essa menina há uns 10 anos atrás. E eu queria chamar atenção para vários eventos que o EA está realizando esse mês, né? Nós temos hoje um dia bastante movimentado, vamos ter a tarde a palestra do professor Jorge Guimarães às duas e meia. Às quatro horas, quatro e meia, vai haver também um seminário sobre que o EA está ajudando a organizar no departamento de física sobre física aplicada à conformação de proteínas. Não está anunciado aqui, mas eu queria chamar a atenção para vocês, para esse evento também, aqueles alunos de ciências exatas que estão atuando mais na área de biofísica molecular. É o professor Ulrich Hausmann, que está na Oklahoma State University, vai dar um seminário sobre como é que a proteína naquele landscape de energia, né? Naquele cenário, ela busca o mínimo e encontra a sua conformação. Algo que o professor Sérgio, né? Sabe bastante, uma vez que ele participou, estimulou e foi uma das pessoas que trouxe essa linha de pesquisa aqui para o Brasil. E um ex-orientado dele, o professor Nelson Nochi, que é um dos líderes dessa área, né? Amanhã nós vamos ter um simpósio que vai se estender durante todo o dia sobre sistemas complexos, aleatoriedade, emergência, universalidade. E vai ser o momento que nós vamos aproveitar para homenagear um professor do departamento de física, o professor Drogovic, que completa 60 anos e se aposentou recentemente. Então, vai ter uma agenda bastante variada com aplicações em medicina, biologia, obviamente em questões mais abstratas, mas eu convidaria todos a visitar o programa e comparecer em alguma das sessões. Na terça-feira que vem, nós vamos ter uma palestra do professor Carlos Traiero, que é um físico cubano, que trabalha teórico e que trabalha em nanociência, e ele vai falar sobre o efeito rama em nanoestruturas, né? Não sei se vocês sabem, mas quando a gente vai para o nível da nanoescala e começa a trabalhar com luz que tem a mesma ordem do comprimento de grandeza, mesma ordem de grandeza do comprimento das entidades que a gente está lidando, as coisas ficam muito diferentes. Então, nós vamos ter a presença do professor Carlos Traiero e vamos ter como debatedor nesse seminário o professor Feliciano Sanches Sinensio, que é um pesquisador do México e também foi diretor do CLAF. E no dia 26, vamos ter esse seminário sobre método de pesquisas mistas e revisões de literatura mistas também. Essa é uma nova maneira de olhar para a investigação, né? A gente evoluiu daquela situação em que o pesquisador ficava na bancada sozinho, depois nós passamos para estudos multicêntricos, tá certo? Depois meta-análise, né? E agora tem essa nova maneira de olhar para dados da literatura, buscar correlações. Então, esse vai ser um evento também que deve tomar a tarde toda do dia 26 e eu queria convidá-los a participar. Bom, eu vou então passar a palavra ao professor Mascarenhas para apresentar a Gabriela. Queria agradecer muito a colaboração dele. O professor Sérgio é coordenador de projeto do IEA de São Carlos e parceiro do Polo, parceiro hiperativo do Polo de Ribeirão, né? Tem organizado várias coisas aqui conosco. Então, eu queria passar para ele para apresentar a Gabriela e agradecer aos dois. Obrigado. Eu é que devo agradecer ao professor Bafa e toda a equipe dele, tanto do SIRP como do IEA, que tem sido maravilhosa. Viu, João? Você é extensivo ao Rafael, você aqui é o nosso grande técnico. Bem, eu queria apresentar rapidamente a Gabriela, porque ela vai ter que falar com o professor Dimas, do Hemocentro, às 10h30. Então, nós vamos ter que terminar pelo menos 10 minutos antes das 10h30. Deixa eu falar rapidamente. Lá em Cambridge, eu estive com a Gabriela e nós falamos, então, dos trabalhos que nós vínhamos fazendo na área de pressão intracraniana e modelos experimentais, inclusive com a doutora Luísa, que muito, muito interessantemente, já havia pensado nessa questão da anosmia, quando ela começou a trabalhar com hidrocefalia nos ratinhos dela. E eu, então, contei a Gabriela e convidei-a para ela vir ao Brasil falar sobre um possível relacionamento nosso, porque a pressão intracraniana tem aparecido na literatura com uma possível comorbidade ou correlação com Alzheimer e outras doenças degenerativas também. Parece que as ondas da pressão intracraniana destroem a mielina e começa a aparecer, então, um pedaço de proteína natal e outras a nível do líquor na coluna. E lá em São Carlos tem um grupo de gerontologia e um grupo de... na medicina que estão estudando doenças degenerativas e ela fez uma palestra lá anteontem para esse grupo, entrou em contato com eles. Então, há uma possível colaboração entre Cambridge e nós. Como aqui também hoje, ela vai visitar o laboratório da professora Luísa, que tem modelos experimentais também nessa área de hidrocefalia. E eu queria só dizer o seguinte, Cambridge tem 800 anos. Todas as grandes revoluções da humanidade passaram por Cambridge. Parece absurdo falar de uma maneira tão ampla, mas vocês vejam. Depois do Galileu, que a grande revolução, digamos, epistemológica no mundo, né, filosófico, foi o Newton, que mudou completamente a visão da humanidade sobre a interação que nós podemos ter com a natureza, não apenas na Terra, mas nos céus. Então, isso foi um salto muito grande no comportamento da humanidade. Bom, por Cambridge passaram, só para falar algumas das revoluções desses 800 anos, veio Darwin, né, uma das maiores revoluções também filosóficas, científicas, né, lá em Cambridge tem o Darwin College, inclusive, né, é muito interessante. Depois veio a revolução da computação, Cambridge estava lá também, nessa revolução. Quando veio a revolução da genômica, Watson e Crick estavam onde? Em Cambridge, tá certo? Depois veio o genoma humano. O genoma humano foi começado em Cambridge, se não me engano, em 1977, com o Sanger, que é o que pela primeira vez conseguiu organizar esse projeto genoma humano. Então, vocês veem, são 800 anos que perpassaram pela história da humanidade. E nós, a USP, tem 70 anos. Nós devemos desanimar? Não. Nós temos que dar saltos muito rápido para nós podermos compensar esse atraso tremendo de 500 anos da incultura brasileira, né. E a ciência, tecnologia e inovação são um caminho real para nós fazermos isso. Portanto, eu acho que esse é um exemplo não para nos desanimar desses 800 anos de diferença, mas por mostrar que nós temos que dar saltos. Se nós fizermos uma evolução simplesmente linear, vai ser Aquiles e a tartaruga, né. Tartaruga anda ou Aquiles anda. A tartaruga anda é o famoso problema de Aquiles e da tartaruga da mitologia e da filosofia grega. Nós temos que saltar por cima da tartaruga. E quem pode fazer isso é a humanidade através das duas forças. A força do conhecimento e a força do dinheiro, da investimento na inovação. Se nós não tivermos parceria público-privada, não vai ser com as tetas do Estado que as universidades vão dar esse salto. Vocês vão ver pela palestra dela o que aconteceu na Inglaterra, em parceria público-privada com a Wellcome. Eu não vou falar porque ela vai, eu pedi a ela para ela especificamente contar a história de quanto demorou no genoma, quanto se conseguiu comprimir. Ela vai falar isso, eu não vou tirar esse gancho, mas é maravilhoso ouvir isso. Bem, eu agradeço muito a você ter vindo e agradeço a todos os colegas daqui de Ribeirão que têm nos ajudado, mas especialmente ao professor Bafa, que tem sido realmente uma força tremenda nesse campo de Ribeirão para inovar, para trazer essa interação com a sociedade. Muito obrigado, desculpe ter... Obrigada, Certa. Você tem um microfone? Tem, sim. Acho que já está funcionando. Obrigada. Bom, eu também queria agradecer principalmente ao professor Sérgio Mascarenhas por ter me convidado e me dar essa oportunidade de estar aqui. Também ao professor Bafa por me convidar aqui e a todos vocês por ter vindo. Então, como o professor Sérgio falou, eu vou falar um pouco do lugar onde eu venho e também um pouco da pesquisa geral que a gente está fazendo e a área nova que a gente está começando na área de biomarcadores. Então, eu trabalho na Inglaterra, em Cambridge, onde está a Universidade de Cambridge. Eu fiz meu trabalho de PhD lá. Mas eu trabalho no Sanger Institute, que está a uns 20 minutos de Cambridge. está em uma reserva natural aqui, tem um laguinho. E meu prédio é esse daqui, meu laboratório está por aqui. O Sanger Institute foi criado para fazer o projeto do genoma humano. E isso era uma parceria dos governos europeus com o governo americano também, que queriam fazer a sequência do genoma humano. Então, isso começou no final dos anos 80, perto de 1990, e demorou o Sanger Institute 10 anos para sequenciar o genoma humano inteiro, que são 3 bilhões de bases, 3 bilhões de letras. Para 2008, o Sanger já podia fazer 100 milhões de letras por dia. Então, é um genoma por mês. Agora, a gente tem a capacidade de sequenciar dois genomas por dia. Então, para isso, precisa muito sequenciador e precisa muito computador. O Sanger, já depois que acabou com o genoma humano, eles viram que a missão deles agora era entender o papel da genética na saúde e na doença. Então, como o professor Sanger falou, o Sanger é um instituto do Wellcome Trust. O Wellcome Trust é um órgão não governamental, que foi criado por Sir Henry Wellcome. E ele, junto com Silas Burrow, começou uma das primeiras farmacêuticas na história. Depois, quando Silas Burrow morreu, o nome mudou para Wellcome Foundation, e foi uma das primeiras farmacêuticas em contratar cientistas para desenvolver tecnologia para medicamentos. Foi a primeira que teve esse research and development. Em 1936, o Sir Wellcome morreu, deixou o dinheiro tudo para formar esse Wellcome Trust. E já para 1995, o Wellcome Trust achou que não era bom ter uma área comercial, e que era só para ser um órgão que vai financiar pesquisa. Então, vendendo a Wellcome, a farmacêutica, o Trust tem bastante dinheiro com isso. E a missão do Wellcome é justamente financiar pesquisa na área biomédica, na Inglaterra, que na Europa é o principal financiador de pesquisa biomédica, e no mundo inteiro é o segundo depois do Bill and Melinda Gates Foundation. Então, lá no Sanger, a nossa equipe estuda o fato. Vou falar um pouco das coisas mais gerais que a gente está usando, mas também a área, essa nova, de biomarcadores. Então, o olfato tem que detetar milhões de moléculas de cheiro de uma forma que seja específica e eficiente. Então, para isso, ele tem muitos receptores, muitos receptores aqui, que têm os neurônios olfativos, e esses neurônios expressam um receptor só, cada neurônio, e depois vai comunicar com o bubo afativo, e daí a informação vai ir para o córtex do cérebro, mas também com partes límbicas do cérebro. E a maioria dos animais também tem o poder de detectar feromônios. Os feromônios já têm um pathway diferente, têm um tipo de receptor diferente também, aqui no órgão vomeronassal, que vai para outra parte do bubo afativo, mas esse não passa pelo córtex, vai direto para o sistema límbico, para o hipotálamo. E o feromônio, a definição mais laxa, é um componente que um indivíduo de uma espécie cheira, e esse vai desencaiar um comportamento específico. Então, todos os animais cuidam dos seus filhotes do mesmo jeito, que não é uma coisa prendida. Todos vão atacar do mesmo jeito, vão sair correndo do predador do mesmo jeito. Então, a maioria desses comportamentos são através dos feromônios. Então, só vou mostrar um vídeo aqui, do tipo das coisas que a gente faz na área de feromônios. e você, é um teste que se chama intruso, residente intruso. Então, você tem um macho, tem que ser macho, residente, e na hora que você colocar um intruso macho também, o que ele vai fazer, invariavelmente, lutar, né? Até vai ser a luta, a agressão, até se estabelecer esse ranking social de dominância. Mas, a gente tem um modelo que os neurônios que detectam feromônios não estão funcionando bem, então não estão detectando os feromônios. Então, você tem um macho transgênico, colocam um macho intruso, e em lugar de atacar, vai querer copular. Então, ele está cheirando, está vendo que é alguém estranho, mas não está detectando esse feromônio que vai facilitar a agressão, senão que vai querer, vai estar achando que é uma mulher, é uma fêmea. Não, só o residente. Não, porque o território é do residente. Então, ele está estranhando o lugar, só espera a resposta do residente. Então, a grande ideia dos feromônios, e o challenge dos feromônios agora, é achar a molécula que vai ativar o receptor, e esse receptor tem-se a ideia no mundo do olfato, que tem um caminho específico, uma área bem específica, cada receptor, que vai ativar um páscoa no cérebro também bem específico, e esse que vai acabar no comportamento específico de novo. Esse é um exemplo raro, porque tem muitos poucos desses exemplos, que são conhecidos, de um péptido que é detectado, que é secretado na lágrima do macho camundongo, é detectado pela fêmea, e por isso que ela adota essa postura de lordose, que facilita a copulação. Então, a ideia é, você pode conhecer esse receptor, e depois pode saber um pouco do páscoa e do cérebro. Então, a gente está se perguntando se você conhece que tem alguma coisa errada aqui, vai se transducer em ter alguma coisa errada na expressão do receptor no nariz. Então, a gente conhece bem o sistema olfativo, conhece bem as características, nós estudamos mais a parte da periférica, do nariz, e a nossa ideia é estudar transtornos olfativos, seja completa na anósmia ou parcial, na hipósmia, e essa ideia surgiu porque muitas das doenças do cérebro têm como sintoma anósmia ou hipósmia. Desde esquizofrenia, depressão, depressão e muitas outras coisas. Até está em português. Tem doenças neurodegenerativas, que um dos primeiros sintomas é hipósmia. Tem Alzheimer, que a gente está interessado, e Parkinson, e muitas outras. Então, por que é interessante esse olfato com essas doenças? Porque é um marcador prodromal, que acontece bem antes de qualquer sintoma clínico. Então, isso quer dizer que está bem no começo da doença, e dá mais possibilidade para qualquer tratamento, para ser efetivo. Que é antes de qualquer sintoma, porque o diagnóstico normalmente dessas doenças é clínico. Então, você tem que esperar ter algum sintoma cognitivo ou motor. Então, a perda de olfato acontece antes disso. E tem já casos que falam que você pode predesir esse comprometimento cognitivo leve de Alzheimer, para quem tem deficiência ovativa ou não. No caso muito específico de Parkinson, é interessante porque a prevalência é de 90% a 95% dos pacientes vão ter anósmia ou hipósmia. E isso acontece no mínimo dois anos antes de qualquer sintoma motor. E pode acontecer até dez anos antes. Um estudo tem essa iniciativa de Parkinson's Progressive Marking Initiative, que é uma iniciativa americana, no fenomenal do ensinamento, mas uma coisa global, que estão querendo ver justamente isso, marcadores, especialmente para diagnóstico. E eles, depois de tentar muitas coisas, voltaram para o fato. Então, eles fizeram um estudo de pacientes que eram anósmicos e idiopáticos. Depois de quatro anos, 40% deles vão ter sintomas de Parkinson's. Então, a gente está à procura de biomarcadores. Biomarcador é qualquer coisa que vai te falar da presença de uma doença ou do estado fisiológico do organismo. Tem quatro tipos, fundamentalmente. Tem quatro tipos de biomarcadores. Tem o diagnóstico, que fala que a doença está presente. E um desses casos é o PCA, para diagnosticar câncer de próstata. Também tem o prognóstico, que vai falar a etapa da doença. E o exemplo disso é o PET no Alzheimer. Tem o preditivo, que vai falar se o paciente vai responder bem ao tratamento ou não. E esse é o caso do câncer de mama, que é HER2 positive. E esses casos vão responder bem ao tratamento com o Herceptin. E tem o farmacodinâmico, que vai falar se a pessoa está respondendo bem com o tratamento ou não. E o caso mais simples é da glucosa, no tratamento de insulina em diabéticos. Então, como eu falei, a gente está interessado no olfato. A gente estuda esse tecido aqui, pequenininho. E a pergunta é se, medindo as mudanças aqui, dá para saber o que está acontecendo aqui. Então, por que é um bom modelo? É um bom modelo, porque é um dos únicos neurônios que estão expostos no meio ambiente. Então, uma biópsia é possível e até é uma simples biópsia. Aqui tem um exemplo de uma biópsia feita em humanos. E uma das outras coisas que é muito importante, interessante no sistema fativo e nessa parte periférica, é que é renovável. Os neurônios vão se renovar a cada 2 a 4 semanas. Então, se você tira uma amostra, não tem consequência. E também, esse fato de ser renovável faz o sistema mais interessante ainda. Porque para ser renovado, precisa-se das células-tronco. Então, aqui. Tem células-tronco e também tem essas células que se chamam enxieting cells, que são como uma Schwann cell, que vão facilitar o desenvolvimento do axônio. São as que ajudam os neurônios que estão se formando para chegar até o bulbo afetivo. E tem um estudo bem recente de um grupo na Universidade de Cambridge que pegou justamente esses neurônios, fez um cultivo deles de cachorro. Cachorros que por trauma tinham sido paraplégicos. Eles colocaram um implante e depois de umas semanas o nervo cresceu de novo e esses cachorros poderiam andar. Então, não é só um bom lugar para procurar biomarcadores, mas também é um bom modelo para procurar também um remédio, uma solução para o problema. Então, por isso que a gente está procurando biomarcadores aqui. Então, tem muita informação que fala que o nariz fala com o cérebro. Tem medicamento que você coloca no nariz como a oxitocina que é para ser ação no cérebro, no sistema nervoso central. E aqui só vou mostrar um exemplo bem gráfico de um estudo também bem recente que esse é até um grupo mexicano que esse é o epitélio nasal, aqui é o bulbo afetivo e esse é um camundongo que tem um marcador transgênico para um tipo específico de receptor. Então, eles treinaram esses camundongos a responder, a lembrar um cheiro específico e viram que todos os neurônios vão chegar no mesmo glúmero do bulbo afetivo. Eles depois mataram esses neurônios no epitélio, depois de cinco dias, aqui já não tem corpos neuronais, só os axomas que ainda estão aí, depois de dez dias a mesma coisa. Já para 25 dias estão começando a sair os corpos aqui dos neurônios e para 45 dias eles viram que já tem quase todos e que, surpreendentemente, vão exatamente para o mesmo glúmero, para o mesmo lugar. E esses camundongos, depois de ter matado os neurônios, eles ainda lembravam o cheiro. Então, quer dizer, a nariz está falando diretamente com o cérebro e é uma comunicação específica. e agora a gente quer ver o lado inverso. Se o cérebro está falando com o nariz e isso é o que a gente está querendo responder. Também no laboratório tem um projeto de PHD de uma garota que ela está fazendo um estudo de como o meio ambiente está mudando a expressão dos receptores nesses neurônios. Então, a gente já está fazendo dos dois lados. Então, tem menos exemplos que falam da comunicação do cérebro com o nariz. Vou mostrar aqui um que também é gráfico que dá para dar uma ideia de que isso é possível. Esses são ratos que, logo depois de nascer, eles tiraram o bulbo afativo completamente, uma bulbectomia, e viram que, depois de umas semanas, esses ratos conseguiam cheirar. E aí, quando foram ver o cérebro, viram que o córtex cresceu e tomou conta do espaço do bulbo e que os neurônios do epitério nasal estavam fazendo conexão aqui. Então, é um sistema muito plástico. É um sistema muito plástico que a gente vai utilizar aí, essa plasticidade, para conhecer, para ver se é, em verdade, uma janela para o cérebro. Então, a gente começou um estudo que era, a gente fala, proof of principle, só uma coisa de exploração para ver se é verdade que a gente pode medir as mudanças do cérebro no nariz. E começamos com o modelo de um camundongo transgênico, um modelo de taupatias, que tem muitas doenças, como essas que estão aqui, que está relacionada à expressão da proteína tal. E um dos links mais importantes foi essa que tem pacientes que tem um tipo de parquisonismo, pronto, temporal demência, que é relacionado com uma mutação nesse gene de tal. Então, um dos sintomas de todas essas doenças é que tem esses tangos intracelulares de tal hiperfosforilado. Então, só para dar aqui uma ideia do que tal está fazendo, o tal se diz que está estabilizando a microtubulina. A microtubulina aqui é um polímero e tal, tal, estabilizando para manter essa forma da microtubulina. E a microtubulina é o citoesqueleto da célula, dos axônios. Então, é importante para a transmissão axonal. Quando tem problemas com a proteína tal, a proteína tal hiperfosforilada vai fazer esses tangos e vai descuidar a microtubulina e essa microtubulina já vai estar em desordem. Isso vai dar degeneração sináptica e vai acabar em degeneração neuronal. Então, o nosso modelo é o modelo de camundongo transgênico que a gente está utilizando. Se conhecem todas essas mutações no gene tal e a gente utilizou essa mutação que é específica desse isoformo aqui do gene tal. E nosso camundongo o que ele tem é... Ele expressa esse gene humano com essa mutação e a gente usou isso com... Fez isso com o promotor Taiwan que é expressado principalmente nos neurônios. Então, o fenotipo desse camundongo é no começo ele não tem muitos sintomas. Ele começa a ter um pouco de problema de coordenação motora. Memória é normal. Já começa a ter umas coisas com tal, mas só no nervo óptico e no olho tem um pouco de hiperatividade. Mas o mais importante para a gente é isso. Já é hipósmico. E a gente quis fazer o estudo bem no começo da doença antes de qualquer outro sintoma. Mas que já tivesse um problema olfativo. Então, o nosso estudo vai ser nessa etapa aqui. Já para 5, 6 meses o camundongo já é severamente doente. Já tem parálise parcial. Já tem muito tal hiperforsolilhado no cérebro e também na coluna com esses tangos também. E já tem bastante degeneração na coluna. Já tem perto de 50% dos neurônios já morreram. Já começa a mostrar processos inflamatórios. Então, a primeira coisa é testar o olfato. Isso é importante. Então, o camundongo está aqui na gaiota dele. A gente introduz um algodão. no começo um algodão que não tem nada. Então, ele vai investigar. Está curioso de o que é. Depois de 3 presentações a curiosidade cai. A investigação cai porque se habitua a presença do algodão. Depois a gente coloca o outro algodão mas dessa vez com cheiro. E aí vai subir a investigação e depois de duas apresentações a mais vai diminuir. O que a gente está falando que é esse alto esse pico de investigação quer dizer que está cheirando bem. Esse é o controle e aqui que está o mutante. O mutante não tem esse pico aqui. Então, a gente fala que é hipósmico. Então, a gente utilizou esse camundongo extraiu o epitélio nasal depois pegamos o RNA daqui e esse foi que mandamos sequenciar. Só vou explicar rapidamente como funciona a tecnologia de sequenciamento de RNA RNA sequencing. A gente extrai o RNA esse RNA é fragmentado depois de que é fragmentado é reverse transcribe em cDNA e esse cDNA vai ser utilizado para criar a libraria e a libraria é só é uma amplificação desse RNA. Depois é sequenciado com a tecnologia ilumina. O que a gente obtém depois da sequência são sequências de 100 bases muitas sequências de 100 bases que vão ser desses pedaços daqui. Tem bastante controle de qualidade dessas sequências a gente chama essa sequência de reads depois daqui para frente é muito bioinformático. O que a gente faz é todos esses reads vão ser alinhados e mapeados para o genoma. Então a grande vantagem dessa tecnologia é que não é hypothesis based que você está testando tal você está testando amiloide alguma coisa específica você está testando todo o gen que existe mesmo que são predecidos que não se sabe nada. Então aqui um exemplo tem os reads que estão no exon do gen então a gente o que faz é contar cada read e normalizar. A normalização depende do comprimento do gen e também do número total de reads que a gente conseguiu por amostra. Então a gente usa essa unidade aqui que é fragments per kilobase of gene per million reads esse FKM que a gente usa e que eu vou falar um pouco. Então só para dar uma ideia a gente tem um RNA então esses reads aqui que são alinhados os reads como eu falei são sequências de letras de 100 letras no caso pode ser de 75 a gente utiliza de 100 tipo de coisa que a gente vê aqui está a referência aqui está o cromossoma esse o gen no caso que a gente está mostrando aqui tem os exons aqui e aqui está a acumulação dos reads então nesse caso por exemplo é um caso de um grupo controle com um grupo experimental então você vê que esse grupo está expressando mais esse gen do que esse então essa é a diferença de expressão que a gente vai utilizar só para dar uma ideia o volume de informação que a gente obtém a gente sequenciou três controles três mutantes e a gente conseguiu 70 milhões de reads 70 milhões dessas sequências de 100 bases depois alinhamos esses reads para o genoma e conseguimos alinhar 90% delas até agora isso é uma coisa que muda muito até agora a referência do camundongo está em 37 mil genes mas isso muda a cada mês e depois a gente testou a expressão desses genes e a gente viu que tem 17 mil genes expressados nesse tecido e desses genes que são expressados a gente viu que tem 1.600 que são expressados diferentemente entre o controle com o mutante então a gente tem 1.600 genes para trabalhar muita coisa então no começo tem que ver a distribuição dos genes e a distribuição aqui está o FKM aqui a densidade de distribuição que não muda muito entre o tal e o mutante então essa é uma boa notícia e depois dá para ver que é uma distribuição bimodal que tem aqui um pico que representa os que são expressados altamente e tem uma pesquisadora lá no instituto que fez um estudo recente que falou que esses genes que são expressados altamente são os que são mais prováveis ser transladados em proteína e esse daqui parece que é esse que são a expressão é baixa parece que são mais um background noise então daqui que a gente tirou isso que tem 17 mil genes que são expressados então o tipo de gráfica que a gente usa com esse volume de informação aqui é a expressão aqui estão os genes que são altamente extraçados aqui estão os genes que são muito baixos e aqui está a diferença entre o mutante com o controle cada ponto é um gene e esses vermelhos são genes que são diferentes entre um e outro está em cima é porque é maior está mais sobre expressado e sube expressado aqui então a primeira coisa é ver o nosso gene humano se está aqui então tudo bem está aqui está mais alto e a gente dá para medir então a coisa parece que está bem depois o que se faz muito na genômica é você pega todos esses pontinhos vermelhos você pega e a pergunta é que tipo de função que esse gene está fazendo então você faz um estudo que se chama de Functional Term Enrichment ou Gene Enrichment que tipo de função que esse gene está fazendo e a gente descobriu coisas que é só para para estar seguro que a gente está fazendo bem as coisas que tem processo de microtobulina então parece bem de desenvolvimento neuronal parece é possível de sistemas neurológicos de percepção de olfato porque tem muitos receptores que são expressados diferentemente que é outra coisa que a gente está interessado mas também tem coisas interessantes que tem que ver com o sistema vasculatório e circulatório e já tem vários artigos que mostram em Parkinson que um dos primeiros sintomas são problemas no coração e também que tem marcadores do sistema circulatório em Alzheimer na etapa temprana e também no mesmo tipo de inontology tem os pathways e fala a mesma coisa a mesma coisa do coração no sistema circulatório e tem essa coisa aqui também de lupus e lupus que é uma doença autoimune também tem indicação que Alzheimer tem mudanças no sistema complementário imune então a gente já está pegando isso Huntington é um tipo de taopatia então parece que a gente está conseguindo coisas interessantes e coisas que tem que esperadas esses são só um exemplo dos artigos que já estão saindo que concordam com nossos resultados então o primeiro que a gente fez é ver esses por exemplo esses genes que estão relacionados com a microtubulina aqui não dá pra ver muito bem mas são esses azuis aqui dá pra ver que tem uns que estão em cima outros que estão embaixo mas todos estão bem perto do zero então a gente está pensando que isso quer dizer que está no começo da doença então a gente tem a ideia que é possível que a gente pode pegar um grupo desses genes e testar e ver se dá pra usar pra fazer um biomarcador prognóstico pra ver se dá pra medir o avanço da doença com essas coisas mas também tem essas outras coisas do sistema circulatório que as mudanças são maiores então a gente pra um biomarcador diagnóstico melhor ter uma coisa que seja mais diferente e que seja mais confiável de ser medida então também tem esse outro tipo de de gene então a ideia era pegar um biomarcador de tipo diagnóstico especialmente dessa que possa ser medido nessa etapa bem no começo da doença pra ter um biomarcador o biomarcador tem que ser confiável sensitivo que dá pra medir facilmente e específico específico a gente não pode saber nada porque tem que fazer muito teste com muitas doenças diferentes pra ver se é específico dessas outras duas coisas a gente pode ter uma ideia então pra saber se é se é confiável isso é só comparando os três controles aqui tá a expressão do controle 1 com controle 2 e se cada expressão não depende do indivíduo vai ter essa linha aqui assim na diagonal então a gente não quer esses pontos que estão bem longe porque é são coisas que mudam muito com a pessoa ou nesse caso com o camundão então a gente não quer isso é interessante mas não nesse caso e aqui dos 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 mutantes é a mesma coisa mas por exemplo se você vê aqui essa linha tem muitos que vai nessa linha mas tem outros que estão desviados da diagonal de relação 1 a 1 e isso pode ser que a penetração da doença é diferente num animal que no outro então que a gente é filtrar todos esses genes e a gente quer um tipo de gene que não que a desviação estándar não seja muito grande que não seja muito diferente à média então a gente deu um um fator de 1,3 e com isso de 1.600 estamos com 1.500 não é ótimo mas é melhor depois queremos que seja sensitivo que dê para medir facilmente então a gente quer uma diferença de pelo menos duas vezes para cima ou para baixo e aí já dá para pegar 91 genes que são up regulated e 92 que são down regulated e só vou mostrar um dos exemplos que a gente já tem desses que estamos conferindo e testando tem genes que é esse é submaxillary gland androgen related protein que é interessante porque está muito baixo no controle mas já está mais alto no mutante mas como a diferença entre os mutantes é muito grande também não é muito confiável é interessante mas é difícil e aqui tem outro gene que se conhece pouco que tem que ver com produção de proteínas mas é interessante porque é bem constante no controle e aumenta muito no mutante e a gente tem estudos que estamos mudando o ambiente como foi ali no começo estamos mudando o ambiente também estamos mudando a genética dos várias cepas de camundongo então queremos uma coisa que não mude com essas coisas porque em pessoas não podemos controlar a genética nem a experiência então a gente está procurando esse tipo de genes aqui que se sabe pouco mas que a diferença é consistente e constante então já para fechar as conclusões é uma que a gente pode deu para ver que tem genes que são expressados diferencialmente entre os controles contra os mutantes e estamos achando bons candidatos que a gente acha que vai dar para achar candidatos de bom marcadores de progressão também como candidatos de marcadores de diagnóstico então a ideia principal do estudo era ver se era um proof of principle então parece que é que a gente pode medir as mudanças no epitélio nasal para saber o que está acontecendo no cérebro e uma coisa que a gente já sabia mas eu para conferir que essa tecnologia é uma tecnologia muito poderosa justamente para achar biomarcadores que de outra forma a gente nem teria curiosidade nem ideia de testar e o que estão fazendo vamos fazer primeiro validar os resultados ver que é reproduzível ver que é confiável que podemos medir com outras tecnologias com PCR RT-PCR que é específico é uma coisa importante então temos que testar específico da etapa da doença e específico da doença especial e depois vamos ter que mudar de tecnologia porque é muito bom para exploração mas já para clínica é muito caro então vamos ter que testar tecnologias diferentes a ideia é já depois transladar para a parte clínica e nosso sonho nosso ideal é fazer uma citologia de escova aqui se faz no Papa Nicolau e também com o suave da boca você coloca uma escovinha no nariz depois coloca num kit e já dá para ver se tem certa doença ou não agora só me falta agradecer o time que é meu chefe Darren Logan os estudantes laboratório e técnico também o time de sequenciamento no sangue que é importante é um grande time e nossos colaboradores no Center for Brain Repair na Universidade de Cambridge a Maria Grazias Filantini ela foi a que estudou essa mutação digital e foi a que criou o Camundongo e a Sijun foi a que veio todo o fenotipo inicial do Camundongo muito obrigada graças a todos é um movimento nós temos que só para fazer não nós temos que ar três coisas porque nós temos um pouco do incremental e vamos ver que estamos tenendo falta três perguntas mas de meio para a doutora Gabriela, tem um comentário e uma pergunta. Eu quando vim para esse campus, isso foi em 81, o pessoal de biologia molecular procurava muito os físicos. Porque o pessoal da física dominava, e domina ainda, técnicas de resolução a nível molecular. Então, eu trabalho com espectroscopia de ressonância de espinho eletrônico. O pessoal da hematologia procurava a gente para ver como é que estava a estrutura da molécula, enfim, estudos de biofísica molecular. Aí apareceu a genômica. E toda vez que eu vejo uma apresentação de genômica, eu vejo o quão distante a gente ficou. Nós paramos de ser procurados pelo pessoal da área biológica. Porque você sequencia, você sabe onde está a mutação, o seu problema está resolvido. Mas eu tenho a impressão que isso é um estágio. A minha pergunta para você é a seguinte, quando é que o pessoal da área biológica vai novamente procurar os físicos? Quer dizer, onde é que entram aí, por exemplo, as técnicas de imagem funcional do cérebro? Quer dizer, em algum momento vocês preveem que a gente possa ser colaborador novamente? Bom, acho que é uma fase. Quando começou o projeto do genoma humano, se achava que só conhecendo o genoma, dava para saber a origem de tudo, da doença, de tudo. Mas agora já se conheceu que só tem mudança de vírgula 0,1% entre pessoas. Então é muita pouca diferença. Mas que é a epigenética, a forma em que os genes vão ser expressados. E aí você precisa saber a estrutura das moléculas, estrutura do gene, das proteínas. Então aí que vai recomeçar, acho que a interação já com a física. E também a parte das conexões, por exemplo, na neurociência do cérebro, dentro desse circuito genético. Você tem que entender bem o cérebro. Uma coisa que é bem no começo é a parte genética. Mas ainda o resto, ainda vai ser, acho que principalmente da física. Mesmo no mundo do olfato, o grande problema é fazer essa relação entre cheiro e receptor. Então isso é totalmente, bom, grande parte física, né? Então tem muita coisa, mas só que o biólogo ainda não se deu conta que é física. Eu tenho que levar, mas o pessoal não vai ser. Bem, a segunda pergunta, o professor Norberto Cairás. Obrigado, Gabriela. Excelente, acho que mais do que qualquer coisa, o incentivo é enorme à transdisciplinaridade. Eu acho que, voltando ao comentário iniciado pelo professor Mascarenhas, a história dos saltos de qualidade, eles só se fazem quando a gente se junta. Essa expectativa do bafo da volta, as procuras das outras áreas, é a busca do óbvio. Então acho que esse cenário que você está comentando ali, é um cenário de extrema transdisciplinaridade. Então mesmo que os indivíduos não queiram, na ciência é impossível caminhar sem transdisciplinaridade. Então se o indivíduo não quer, tem outro monte de indivíduos. E nesse campus em particular, no qual eu vivo há 33 anos, eu acho que é o cenário mais propício possível. A espiritual fica ali, a física fica aqui, a psicobio ali, a área básica, não sei. A proximidade é muito grande. Então acho que depende mais dos indivíduos. E esse é um tema que é tremendamente importante. Ele envolve aspectos evolutivos, quando você começa a comparar um roedor com um humano, não é exatamente a mesma coisa, é bem diferente. E aí a translação, transportar isso para o homem, aí vem a história das ferramentas, na clínica, as doenças humanas, mas eu acho que dá para fazer uma conversa que exige, sobretudo, a humildade, no sentido de que cada um de nós tem limitações gigantes. Eu conversava com os meus alunos. Mostre para alguém o quanto você é ignorante em 50 mil coisas, para saber o quanto você precisa dos outros. E eu acho que a gente não faz isso no dia a dia e tem um cenário tremendamente favorável para isso. Esse é um belo exemplo de como caminhar juntos é melhor do que contar historinhas individuais, construindo o ferro dos indivíduos. É importante saber o que o outro pode fazer, porque você sabe seus problemas, mas não sabe como resolvê-los. E se você vê as técnicas e as coisas que as outras pessoas conseguem fazer no outro sistema, então aí ajuda. Também dessa parte da interdisciplina, a base agora, pelo menos na genética, é informática. Então a física tem também muito disso, esses modelos de não só estatísticos, mas de mudanças, mudanças no tempo e mudanças também na estrutura. Então acho que também é muito importante conhecer isso, que é muita bioinformática. Deixa eu comentar no finalzinho, linha que a gente está começando, já os dois, três anos no laboratório, talvez um pouco mais, mas tem a ver com a olfação. A gente podia conversar depois com mais calma via digital. Mas eu justamente estimo os olfatores, que são anticonvulsivos. Sim, engraçado. Eu não menciono a epilepsia ali, mas a gente lá está, porque os sistemas altamente excitáveis têm o risco de produzir memória, o que é muito bom para nós, mas do outro lado, produzir epilepsia, que é um problema. O interessante do sistema fativo é que tem essa comunicação com o córtex, que aí demora, você identifica, distingue os cheiros, mas também tem essa comunicação que vai direto para o sistema límbico. Então, essas são as respostas viscerais que você tem com o cheiro. Então, é conhecer essas duas, com a ressonância, com o fMRI, que você pode entender como utilizar as duas. Bom, sou aluno da pós-graduação, da física. Eu fiquei bastante interessado pela questão da... Como o sistema cerebral e do nariz, eles são plásticos. E falou que tem bastante células-troncos. Mas as células-troncos também não podem gerar células neoplásticas, câncer. Como é que o sistema nosso evita com que essas células-troncos gerem células neoplásticas? E uma questão que eu não entendi, porque só usou três rastros para controle, três para... porque não fez uma população maior. É questão do sequenciamento, mas não fazem dois sequenciamentos humanos por dia? Sim, o fato de o N ser pequeno é a grande vantagem da tecnologia. É tão sensível que você não precisa fazer muitos... Tem um N muito grande. Com três, você pode ter uma coisa que seja estatisticamente diferente. Então, é tão poderosa que você pode saber a tecnologia que você... O kit que você usou para fazer a extração do RNA. Então, você pode sequenciar uma profundidade impressionante. Então, aí você não precisa um N muito grande. E agora o fato da proliferação celular com câncer. Bom, tem poucos casos de câncer no nariz, mas tem casos de câncer. E também acho que não tem muita possibilidade de metástases no sistema olfativo. Mas não sei a prevalência. Bem, eu agradeço muito a todos. E eu queria dizer que o professor Baffa ainda organizou um pequeno café presente. Nós, infelizmente, não vamos poder ficar. Mas queria agradecer mais uma vez ao CIP, ao IA, ao professor Baffa e à equipe toda. Muito grato. Então, está encerrada a sessão. Obrigado. 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 E aí